E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Se tiver alguma experiência desse tipo, conta aí pra gente. Bora pro próximo relato, é este daqui. Os protetores do meu namorado me deram um dom? Ué, vamos ver. Oi Ana e oi assombrados, tudo bem com vocês? Eu me chamo fulana, tenho 17 anos, pode ler tranquilamente, os nomes estarão trocados, se houver erros me desculpe. Ok, é a primeira vez que eu mando um relato, assisto o canal há muito tempo e espero que goste do meu relato. Cadê? Bom, o relato aconteceu comigo e com o meu namorado, vou chamá-lo aqui de Dinho. Bem, Dinho sempre teve problemas espirituais, do tipo, ó, é mais um aqui, ó, do tipo beber bebidas alcoólicas e receber egum. De viver perturbado, vendo coisas, ouvindo coisas e até mesmo querendo cometer certas coisas por influência de espíritos baixos. Isso aconteceu em 2020, no mesmo ano em que começamos a namorar. Tudo estava indo bem, a gente se aproximando cada vez mais, só que ele nunca tinha contado sobre esse probleminha dele. Nessa época eu tinha saído da igreja evangélica há pouco tempo e não me identificava mais, sabe? Bem, a primeira coisa que eu soube sobre esse problema dele foi em uma noite que ele estava normalmente falando comigo no celular por mensagem e ele parou de responder. Eu achei normal, né? Até porque, sei lá, ele podia estar ocupado e tal, ele não respondeu mais e eu fui dormir. No outro dia, quando peguei meu celular, tinha várias mensagens e fotos que ele enviou. Mensagens contando o que eu vou relatar a seguir. Ele morava com a mãe e com o irmão, ele morava com a mãe, com o irmão e com o padrasto, que inclusive eles não se davam bem, ele e o padrasto. Ele conta que estava mexendo no celular, no quarto, falando comigo e na sala estava tendo meio que uma discussão entre o padrasto e a mãe. Uma discussão entre o padrasto e a mãe do padrasto dele. E tipo, a mãe do padrasto dele não gostava dele. Ela o odeia. Daí ele disse que começou a ficar com sono e apagou. No outro dia, quando ele acordou, soube o que aconteceu. Estava um caos. E ele já estava até de mala pronta porque a mãe colocou ele pra fora de casa por conta do que houve. A mãe dele conta o seguinte. Estava tendo a briga lá na sala e ele, no outro quarto, do nada, chegou empurrando o padrasto dele, falando pra respeitar a mãe dele. E nisso começou uma briga do tamanho do mundo. A mãe do padrasto começou a bater nele e o marido dela também estava batendo nele, mas ninguém conseguia segurar ele. Ele tinha uma força sobrenatural. Ele bateu nos três, no padrasto, na mãe padrasto e no pai padrasto. E nisso, sem ninguém segurá-lo. Ele saiu correndo pela rua, foi pra um cruzeiro que tem lá perto, voltou e dormiu. Só acordou no outro dia sem saber do que tinha acontecido. Nisso ele teve que se mudar, porque a casa era da família do padrasto. Esse foi um dos ocorridos. Depois de um tempo, ele voltou a morar lá, só que em outra casa, perto da minha agora. Nesse dia, ele tinha ido pra minha casa, era um sábado, a gente tinha brigado. Ele foi pra casa dele e depois foi pra rua, bebeu, e ele não pode beber. E começou a me ligar, pedindo pra eu ir na rua buscá-lo, porque ele não ia conseguir ir sozinho. Eu, com muita raiva, fui lá. Ele vinha andando comigo normal, só que ele fazia umas caretas como de dor. A gente chegou em casa e ele tava bem estranho. Começou a falar coisas que eu fiz... Começou a falar coisas que eu fiz normalmente naquele dia, que ele não sabia. Ele não tava comigo. Ele falava até o que eu tava pensando. Aí eu fiquei com medo. Nisso, ele começou a se tremer na cadeira e meio que desmaiou. Quando ele voltou, já não era ele, era um dos protetores dele. E o espírito chorava. E dizia que avisava a ele sempre que não podia beber, não podia se meter em confusão. Que ele ia terminar tendo o rosto cortado. O espírito parecia ser de uma criança, sabe? Parecia ser de uma criança, sabe? E o espírito me falou que ia acontecer algo ruim. E que se algo ruim viesse sobre ele, era pra eu abraçar ele, que aquilo ia embora por um momento. Ele disse que os guias dele tinham me rezado para isso. Ana do céu, aquela altura, eu tava com muito medo. Medo da minha mãe sair ali e ver aquela cena toda. Ela é evangélica e eu sabia que ela não ia acreditar. O espírito então foi embora e ele ficou desacordado na cadeira e eu esperando pra ver o que é que ia acontecer. Nisso ele voltou ao normal, ainda estranho e diferente, disse que ia embora. E eu acompanhei até a porteira ali da minha casa e fiquei preocupada. Ele chegou em casa, ainda falou comigo por mensagem, quando do nada parou. Passou um tempo e a mãe dele me ligou dizendo que ele estava possuído e que ela precisava de mim. Ela tinha já passado o alfazema nele e ele não conseguia se levantar. Nisso eu não sabia o que fazer. Como eu ia explicar pra minha mãe que eu precisava ir na casa do meu namorado tarde da noite porque ele estava possuído? Ela já estava dormindo, inclusive. Bom, tomei coragem, acordei ela e só disse que a mãe dele estava me chamando e que era urgente. Ela, um pouco relutante, deixou. Eu fui correndo pra lá e ele estava deitado na cama, gritando, querendo se levantar e não conseguia. Os lugares onde a mãe dele passou o alfazema estavam imóveis. Ele nos olhava com raiva e falava muitas coisas. Ele dizia que estava queimando e ardendo aquilo que ela tinha passado nele. Ele chorava, pediu pra mim, pediu pra fazer uma cruz com o meu dedo na mão dele e eu fui lá e fiz. Aí ele parou de chorar e ficou lá falando, contando o que fez ele beber, falando que ia matar ele. Os braços dele estavam arranhados, ele mesmo tinha arranhado. Ele falava que se eu não estivesse lá, ele já tinha matado ele. As coisas meio que se acalmaram, ele parou de falar e ficou quieto, olhando feio. E a gente estava lá alerta, olhando pra ele, quando do nada ele começou a se levantar bem devagar, sem conseguir mexer as mãos. Mas levantou e foi andando. E a gente começou a andar atrás dele, sem saber o que fazer, né? Um homem tentava segurá-lo, mas era inútil. A gente estava com medo de apanhar do Egun. Ali ele estava indo para uma barragem, disse que ia afogar e matar o meu namorado. Ana, aí eu me desesperei. Nisso eu me lembrei do que o guia disse e corri pra frente dele e o abracei. E ele caiu no chão desmaiado. E eu sem saber o que fazer, tentei levar ele, mas era pesado, né? Então um homem me ajudou a levar ele pra casa, pra casa dele, de volta. E nisso ele ficou lá deitado, dormindo. Eu fiquei com medo dele voltar. Fiquei lá olhando com a mãe dele e nada aconteceu mais. Nisso meu padrasto chegou lá, me caçando, mandando eu embora pra casa. Eu já estava imaginando a bronca, né? Fui embora e quando cheguei, minha mãe estava furiosa, me perguntando tudo. Aí eu fui, expliquei, meio receosa e por incrível que pareça ela acreditou em mim. Disse que percebeu a voz dele diferente mesmo, na hora que a gente estava lá fora, né? Eu conversando com o espírito. Meu padrasto não acredita nessas coisas e disse que eu estava mentindo. Mas minha mãe acreditou. A gente foi dormir e no outro dia eu falei com meu namorado e ele não lembrava de nada, nada mesmo. Eu contei tudo e ele ficou abismado. Com tudo isso eu me interessei por coisas do tipo, procurei uma casa de candomblé. As dúvidas que eu tinha foram tiradas e eu fui aprendendo pra cuidar dele. Minha mãe não gosta que eu seja da religião. Eu vou escondido. Mas faço parte da casa hoje. E sempre estou cuidando dele, fazendo banhos, pedindo pra rezar em ele. E graças a Deus nunca mais aconteceu isso. O pai de santo falou que ele tem corrente pra desenvolver. Mas ele não quer. Ele não procura ir atrás. A primeira vez que ele foi no terreiro comigo, ele incorporou. Depois disso ele não foi lá mais. Ele diz que tem medo das coisas voltarem a acontecer. Mesmo eu explicando que ele tem que cuidar pra não acontecer essas coisas. Mas eu não posso obrigá-lo a nada, né? Hoje ele está bem e eu também. Esse foi o relato. Um beijo, Ana. Beijos assombrados. Fiquem com Deus. E sim, isso aconteceu mesmo, tá gente? Um abraço. Um beijo pra você. Obrigada. Ah, não duvido que tenha acontecido, né? Ele tem... Além de tudo, ele já tem uma sensibilidade maior pra essas coisas. E aí, se ele beber... Por isso que o guia falava, ele não pode beber. Eu já falei. Se meteu em confusão. Porque vira uma portona aberta pra outras coisas. Então, ele tinha que trabalhar isso. Aprender a controlar isso. Né? Pra não deixar qualquer coisa entrar a qualquer momento. Né? Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.